Nosso filme, cara. Nosso filme vem aí. É um escala de pau. É maravilhoso, cara. Muito legal. A gente vai ser o casal mais famoso do cinema. A gente não é casal. Não, tipo assim, Gloria e Tarcísio. Então, é um casal. Que a gente não é um casal, você entendeu essa parte? Ah, entendi, entendi. Tipo assim, trabalhar junto que nem assim, Boller e Fátima. William Bonner e Fátima Bernardi são o casal. E a gente, eu quero que você entenda só a parte que a gente não é um casal. O que pode levar uma mensagem errada pro público? Não, entendi. A gente então é tipo assim, sei lá, Brad Pitt e Angelina Jolie, que é do cinema. Você sabe que eles casaram? Ah, eles são um casal. São um casal também. Você tem uma mania de falar essa coisa de casal. Entendi, é porque é um homem e uma mulher. Então lá vai. Tá bom. Nós somos que nem Batman e Robin. Você é o Robin. Mas por quê? Porque o Batman é um casal. Nós não somos um casal. Ah, porque o Batman, ele... Há muito tempo. E o Robin... É o menino prodígio. Então os dois, eles... Você sabe porque ele é prodígio. Não quero saber. 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 Não quero saber que a S.H.I.E.L.D. research facility foi a NASA's Planbrook Station, o maior maior espaço-environmento simulation chamber, usado para testar rocket engines e space stations. Also housed at the station is a hypersonic tunnel facility and cryogenic propellant tank. Wow! Now that's pretty amazing! That's it for today. Subscribe to keep up to date on all the latest releases and remember, Walls have years! Bye bye!